Você gosta de carros antigos? Eu gosto. Agora você vai conhecer a história de um chapecoense que, por uma feliz coincidência do destino, vamos assim dizer, acabou encontrando um veículo que fez parte da sua adolescência. E o fato é ainda mais especial, porque esse exemplar percebeu, ou melhor, pertenceu a um dos maiores cantores aqui do sul do Brasil. É recorde em venda de disco ainda hoje. Quer saber essa história? Esse carro aqui foi usado até em um filme. Quem quiser ver, tem no YouTube o filme. Sabia disso? É. Diego Antunes e Ezequiel Marçango. É um dojão, hein? Ah, chiqueza. Põe no ar. Se eu te contar que esse carro aqui já apareceu em vários filmes e pertenceu ao maior ou um dos maiores cantores do Brasil, você acredita? Você conhece o Vitor Matheus Teixeira? Para quem não está ligando o nome à pessoa, assiste aí que você vai saber quem era o dono desse carro, que agora está aqui em Chapecó. O Dodge Charger, modelo 1978, da cor bege, com capota marrom vinil, foi do Teixeirinha. Apaixonado por carros grandes e potentes, ele usou o clássico V8 em várias gravações ao longo de sua trajetória. E foi durante as férias do ídolo que o Sadi viu o modelo pela primeira vez. Na época, o colecionador chapecoense tinha apenas 17 anos. Por volta de 1978, nós tínhamos o costume de ir para a praia em Capão da Canoa, onde o Teixeirinha tinha casa na beira do mar lá. Um belo domingo lá eu fui passear e vi esse carro no gramado da casa dele e fui lá pedir para ele se eu podia dar uma olhada no carro. Ele disse, não, prontamente ele atendeu, me mostrou o carro e tal. Eu já conhecia o carro desde aquela época lá de Mirado, assim, de tempo de piazão, né? Tinha muito pouco carro desse tipo no mercado ainda. E de lá a gente depois só acompanhou assistindo os filmes do Teixeirinha, né? O tempo passou, a admiração de fã continuou e há 16 anos, numa feliz coincidência do destino, o Sadi acabou encontrando e comprando o carro que um dia lhe foi apresentado pelo cantor. E um belo dia apareceu um rapaz aí de Herval Grande, aqui do Rio Grande do Sul. Ele sabia que eu gostava de carros antigos, já tinha alguns, né? Veio me oferecer um Dodge. Ele disse, mas eu não tenho interesse em comprar Dodge, né? Só se for um Dodge bege com o teto de vinil marrom. Ele disse, é, é dessa cor mesmo, bege com o teto de vinil marrom. Daí que ele me relatou que esse carro tinha sido do Teixeirinha. O carro conserva toda a originalidade da época em que foi de Teixeirinha. E o dono carrega com orgulho a chave reserva, os primeiros documentos e o manual do proprietário em nome do ídolo gaúcho. Tem esse registro aí da veracidade do carro, através dos filmes que a gente... Temos até as fitas, os filmes da época, né? Manual, chave reserva. E alguns que conheceram o carro pessoalmente, também que atestam que o carro realmente foi do nobre Teixeirinha. Além de todo o significado por trás do carro, o modelo fabricado pela Chrysler do Brasil, tem em seu interior, pendurado no retrovisor, um chaveiro que era um mimo de Teixeirinha para os fãs. E que mostra o amor por Mary Teresinha, sua companheira de palco por muitos anos. Essas e outras particularidades fazem o atual dono, literalmente viajar no passado, enquanto dirige o Dodge. É como se a gente estivesse voltando ao passado, assim, né? Relembrando aquela emoção que ele sentia quando fazia os filmes, os encontros de musicais que ele fazia. Então, veio um passado na cabeça da gente, né? Saber que hoje, em 2020, estamos dirigindo um carro de época aí que fez tanto sucesso na vida do Teixeirinha também. E assim, contamos um pouco da ligação entre um fã e seu ídolo musical através de um carro, que marcou épocas e várias histórias. Tanto para o antigo dono, que comprou ele novo, quanto quem conseguiu encontrar o veículo e adquirir com o mesmo sentimento de quem compra um modelo zero quilômetro. Que bacana, né? É uma baita relíquia, rapaz. Gostei, gostei, né? Isso aí, na cidade de Chapecoide, o chapecoense aí do Minoso, um baita de um carro, Dodge, é aquele aí, o RT, né? Dodge RT, se não me falha, Dodge é um RT. Olha só, motorzão V8 parece o motor de uma carreta hoje em dia, né? Isso aí era chique. Olha, descendo. Para, 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 para. Mas o carro deu bem certinho. O Diego é do tamanho do Teixeirinha. O carro nem sentiu diferença. Quando o Diego entrou dentro do carro, o carro deve ter pensado, ué, o Teixeirinha ressuscitou. Porque olha o tamanho. O Diego vai me matar, detalhe. Ele vai me encher de paulado. Mas botar o óculos de sol no Diego, pintar o cabelo de preto, deixar assar o bigode, eu tenho... Lá é mais uma imagem do Teixeirinha, você me movendo, é ó. É o Teixeirinha. Ô, Diego, desculpe, mas eu perco o amigo, mas não perco a piada. Ah, bacana, ficou bacana a matéria. Ficou boa a barbaridade, né?